Oi, eu já mandei oi um milhão de vezes E você ainda não visualizou Já tô esperando há mais de dez segundos E você ainda nem se levantou Diz até quando eu vou ter que esperar Você olhar seu celular e abrir nossa conversa Eu jurei me apaixonar por quem beijar-se devagar Mas que me respondesse depressa Meu amor, não aguento mais olhar pro celular Ou responde logo ou é sim Meu amor, tô de saco cheio de esperar você Ou responde logo ou é sim Meu amor, não aguento mais olhar pro celular Ou responde logo ou é sim Meu amor, tô de saco cheio de esperar você Ou responde logo ou é sim Meu amor, tô de ser Meu amor, tô de ser Legenda Adriana Zanotto